E nós continuamos aqui na Conferência Nacional da Advocacia Trabalhista e aqui ao meu lado a professora Vanessa Bri, que é da área de Direito Civil. Professora, nesse evento que a senhora está participando, o que mais te chamou a atenção aqui, Vanessa? Bom, o que eu percebi é um enfoque maior dos painéis, das palestras que eu assisti, no sentido de trabalhar um processo de mudança da legislação e da atuação dos profissionais do direito, no sentido de um olhar diferente, chegando próximo até a um princípio constitucional da anticorrupção, da anticriminalidade. Então, o enfoque que eu estou vendo, mesmo isso fugindo um pouco da esfera do Direito Civil, eu percebi que esse é um enfoque principal, a que me chamou muito a atenção. E eu noto aqui até pelos painéis que a questão da corrupção tem sido um tema frequente nas discussões. Como é que a senhora avalia essa questão nesse momento? O que está mudando em relação à corrupção no Brasil ou até mesmo de outros países? Sim, sem dúvida. É interessante você falar de outros países, porque justamente ontem a palestra que eu permaneci o maior tempo possível foi uma palestra de um grupo de portugueses, trazendo aí novas ideias sobre essa questão de esse tratamento novo a ser dado, no sentido de mudar a legislação para um projeto futuro de anticorrupção, de atos anticorrupção. E eu percebi que essa não é uma questão, uma prerrogativa do brasileiro. É algo realmente que influencia o direito de forma mundial e trazendo, o palestrante português, trazendo uma inovação, uma sugestão para o presidente da OAB Federal do Brasil, a ideia de realmente incluir dentro dos princípios constitucionais o princípio anticorrupção, que iria orientar aí todos os demais braços do direito, porque hierarquicamente temos todos esse dever para com a Constituição. Havendo, portanto, o princípio constitucional de anticorrupção, toda a legislação infraconstitucional estaria aí se preparando em constante transformação. Essa é uma realidade, a sociedade vai mudando, então as pessoas estão começando a se incomodar mais com essa questão da corrupção. E isso não acontece só no Brasil, acontece fora. Então nós teríamos aí a sociedade, o clamor social fazendo uma mudança da legislação, que é como habitualmente a legislação muda, é assim que acontece efetivamente. E a ideia seria unir o que? Os países da América Latina, os países de língua portuguesa? Qual foi a ideia sugerida? A ideia sugerida nessa palestra foi a união dos países de língua portuguesa, tratando aí esse direito comparado, comparando as legislações e buscando o que cada uma tem de melhor, no sentido de permitir aí uma melhora na vida da sociedade, estabelecendo novas normas, um ordenamento jurídico novo, no sentido de impedir as práticas de corrupção. Até porque a questão da corrupção também não é só uma questão pertinente ao Brasil, né, professora? Claro que não, é uma questão mundial. Veja, existe toda uma preocupação em nível mundial, no sentido de impedir esses atos de corrupção, né. Então, ficou claro, ficou evidente pra mim, nesse painel, o painel de número 23, que eu assisti ontem, que os portugueses têm essa preocupação também nesse combate. A corrupção é algo que acontece, infelizmente, no mundo inteiro. Então, o trabalho aí seria uma força, uma união das leis dos países de língua portuguesa para o combate da corrupção, porque isso não acontece só no Brasil, claro que não. E também uma conferência desse nível, ela, vocês discutem um assunto, né, de tamanha relevância e depois leva isso pra sala de aula? É essa a ideia, professora? Sem dúvida, sem dúvida, essa é a ideia. Tirar um pouco o aluno dessa, apenas ali da sala de aula, essa união, né, essa parceria da Unip com a OAB Federal e com a OAB de São Paulo, trazendo profissionais do mais alto gabarito e proporcionando aos alunos esse contato diferente com, justamente, pessoas que trabalham com legislações estranhas à nossa legislação, faz com que o aluno pare pra pensar, né, em como o nosso direito surgiu, em como a nossa sociedade evoluiu pra que tenhamos o que temos hoje e também para que possamos mudar e melhorar cada vez mais. Então, eu acho essa parceria fundamental, né, retirar o aluno da sala de aula e voltarmos depois à sala de aula discutindo os assuntos aqui aprendidos, né, eu acho, assim, realmente essencial pra vida acadêmica do aluno. Tá certo, então. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações pra você. Até já.